Há um doce Espírito aqui E eu sei que é o Espírito de Deus Já podemos todos perceber A presença de Jesus o Salvador Voce presença, presença santa Vem sobre nós Enchendo-nos do Teu poder Te adoraremos Por Tua presença aqui E que renovará os nossos corações Louvado seja o Senhor Se te achas salvo e ao invés Estás débil, oprimido e servidor Vende-te a presença de Jesus E o Espírito te encherá de amor Voce presença, presença santa Vem sobre nós Enchendo-nos do Teu poder Te adoraremos Por Tua presença aqui E que renovará os nossos corações Louvado seja o Senhor Doce presença, presença santa Vem sobre nós Enchendo-nos Enchendo-nos do Teu poder Enchendo-nos do Teu poder Te adoraremos Te adoraremos Por Tua presença aqui E que renovará os nossos corações Louvado seja o Senhor 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 Louvado seja o Senhor